E aí galera, beleza? Tô trazendo aqui mais um vídeo Dessa vez aqui com o Angry Birds Vamos jogar aqui, né? Evento de ar de dia 7 Olha só O kart é ruim O kart, não O kart é bom, só que O personagem é um lixo Infelizmente Não, tô me falando aí No quem gosta do Stell Pelo menos a Stell é boa pra pegar a moeda E fruta Porque ela tá em poder Explosão de tempo também, né? Mas nem tanto Nossa Sai, Stellar Bird Vamos lá Ops Matilda Aê Aê Ô coisa Sai, Stellar Bird Infelizmente Vou ter que acelerar Segundo Vou te fazer o quê? Pelo menos eu consegui Evento concluído Em 3 estrelas Em 3 estrelas ainda Beleza Tô muito bem Agora galera Vamos aqui, ó Compramos Vamos comprar aqui O carro da Stunz Só dá para o Suprem Conseguimos Agora aqui Para fazer O Supgrade Ai ai Vamos na corrida Vamos lá Vamos lá Ó Beleza, eu tô em primeiro Nossa Nossa Nossa, quebrou minhas coisas Nossa Tem primeiro Osco Cara, esse carrinho aqui tá me lembrando Do Aquele carro que a gente tem no início Nossa Acelera Vamos lá Aí Nossa Esquima aqui primeiro Tô top Quanto mais eu vou ganhar nem aqui na verdade Nossa 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 A direção da mais E eu sei que era Que era o Outro Aceleração Nossa Fui beiteado o tempo todo Médio Na verdade eu nem sei se vai ser Vai dar bom isso Nesse também Protesta Acelera Acelera muito E aí Vamos lá Vamos lá Nossa Perdi as coisinhas ali Vamos ganhar a coisinha Vamos ganhar a coisinha E aí E aí Tá perto Agora tá dando afastadinho Assim Não tô entendendo Pera O que tá acontecendo aqui Beleza Fácil Manda um Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Nossa Eu queria muita aceleração Aceleração muito caro Nossa 1020 Nossa Eu lançou 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 Mais depois Vamos lá Vamos lá Nossa, perdi, migui Perdi a frente de novo Por favor, qual é a velocidade que eu tô indo Nossa Esse Senaband já tá lá Ainda tá difícil, mano Ainda tá difícil não, ainda tá fácil Quer dizer, manda um bagulho mais difícil, né Isso aí é muito fácil Vamos num difícil mesmo Isso aqui não manda difícil Vai fazer o que, né Olha, olha, lançando a minha rola Oh, coisa, volta aqui Volta aqui Volta aqui, mano Eu saio da minha visão Pra mim não tô muito rápido Não pode, não pode, não, não Não vou nem gastar meus precios da mão Já sei porque eu vou perder Droga, velho O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, velho Nossa Ele fez... Não 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 Não, não Vai, vai, vai Meu, velho Olha isso Olha como é que eu tô indo É, não foi Não foi o que eu esperava Mas eu consegui melhorar o meu kart Vamos Vamos Explosar no tempo Vou tentar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Vamos lá Vamos Vamos lá. Socorre! Olosco! E oscar! Perdei mesmo! Ae! Consegui! Consegui ainda! Achei que ia perder, mas não vou ganhar não! Não vou ganhar não! Infelizmente! Não vai tá! Vou ter que arrumar a moeda aqui! Não tenho nenhum jeito! Não tenho nenhum jeito aqui! É difícil não dá não! No estunte! Vou ter que ficar pegando muita moeda! Errou! 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 E aí! Errou! 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 E aí E aí E aí Beleza, conseguimos ir primeiro, entro com corrida, deixa eu ver aqui, é quanto que é pra poder dar uns 5.520, galera eu vou fazer corrida até acabar os 10 telas, porque vocês não querem ficar fazendo isso muitas vezes né, até pra economizar tempo de vídeo, mas ai, mas ai, vamos ver se vemos lá, ai galera, eu ainda não consegui mais o suficiente ainda, vou precisar gastar todos os cupcakes do bomba também, ok, finalmente que eu consegui aqui, nossa, por 5, por 5 não deu, peraí, deixa eu pegar aqui um personagem aqui, qual personagem eu vou escolher, eu acho que o rei porco pode ser, pra poder fazer essas corrida ai, eita, eita, e ae, o que que saiu, nem acabou o tempo, natomiast fica, poranganato, O incesto! Não! Agora tá aparecendo muito O carro do O primeiro carro do jogo Oh coisa De novo! Mais uma vez Ah agora eu peguei aqui Boa! Consegui Ah não! Eu fui pra cá! Não! Eu queria ir pro outro lado Vocês me ferraram Droga Como é que aquele Terceiro ficou rápido? E como aquele babus também? Ah veio Toma! Ô louco! Tô no primeiro! Assim que ia ficar Em terceiro Nossa! Nossa! Segundo, quinta Aí Nossa, sete cintos Vou pegar aqui os azuis Não esmagar por outro Esmagar por outro Está na extrema Por que que está um agora? Antes de ir a mais Estamos entrando aqui Esmagar por outro Tem pouco Tem pouco Tem pouco Não, não, não Aqui tem um monte Não, não, não Acabou Eu não peguei nada Ali tem mais Aê Nossa O que aconteceu? Oxe Aê Sucesso Evento concluído Vai Precisa de mais Moedas Vamos tentar ir no médio Vou testar Vou testar aqui Se esse edifício não Vamos 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 Nossa Bem Isso está fácil demais Quer dizer que eu vou precisar Vou tentar ir no difícil Está muito fácil né Nossa Nossa Ainda mais Ainda mais Aqui ó Nossa Não Não Aê 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 Tá Fácil né Fácil Fácil Muito fácil Não tem que ir no difícil mesmo Pra ver se esse bagulho é difícil mesmo Ou vai estar no easy Da vida Versos 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 Acelera 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 Nossa Nossa Tá difícil mesmo Volta aqui Volta aqui Não corre Não corre Volta aqui É É É Tá difícil mesmo Tá até impossível Nem deveria ter ido ali Não Nossa Não 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 Tentei fazer uma coisa que deu errado Não Uma vez chegou ali Não Caralho Não 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 Coisa Não 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 Tudo 160 Volta, volta 160 520, é, aqui é melhor Galera, eu vou acabar todas as cupcake aqui dos azuis e depois eu volto Galera, infelizmente eu não consegui mais Suficiente ainda pra conseguir o pigurdear Vou mais uma com o rei porco pra ver se dá Agora sim Agora vem aqui Beleza Galera, eu vou querer Fazer corrida contra o Ralf Pelo menos uma vez Nossa, hein Só porque fizeram um bullying Ok Vamos lá Nossa Nossa, nossa droga Nossa, perdi tudo do meu kart Não, 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 não Volta aqui Nossa, velho Uso de novo, viu Você não me para Você não pode me fazer Me contar o que pra fazer Vou até usar de novo, ó Só pra dar mais uma afastadinha aqui Acho que ele tá meio perto de mim Agora sim Acho que agora tá bom Hoje tá Seguindo, tá chegando Seguindo Vou ter que usar de novo Pô, será que ele não Acho que vou ter que usar assim, vou ter que usar sim Vai Acelerando demais, né Tô dispensando um pouco Mas não é preciso Ok Ok, galera Consegui Você ganhou Olosco Mais dois diamantes Agora vê se você tá de máximo Nossa, quanto caro Quanto que agora precisa 1.050 Tá Mas então Acho que é isso, né Galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse seu like Se inscreve Na verdade não Não, não, não Vamos Vamos fazer mais uma aqui Tem explosão Tem que estar no médio Eu vi, ó Vamos fazer mais isso Porque o vídeo Deve ter ficado Um pouco sem graça Mas também Ah não É de Mas é de direção mesmo É direção que tem que fazer upgrade Primeiro Depois da aceleração Vai, os cartas da stunt é muito rápido Nossa Nossa Não Não tinha alguma coisa De gelo Vamos lá Nossa Acelera Ui Nossa Nossa Ah, ali, ali Agora é aqui Ih Ih Nossa, velho Não, não, não Acabar Por favor Consegui ainda Nossa Nossa Caraca Consegui 310 Legal Tá, agora é assim galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou desse seu like Se inscreve, compartilha Ative o sininho Pra não perder as notificações do canal Então é isso galera Tchau